Eu vou te pegar agora, é que eu não apaga você, mas é É padeira, é da água, é o apelete Não sei se você vai aguentar, é da felicidade, é que é É muita luxura Eu vou te mostrar dação, eu mostro a minha fúria Elas ficam em sandecida e é muita luxura Ela não aguenta ver o luxo que só quer curtir Eu invisto no prazer, na colchão de rolê É muita bandida pra um delegado só Vamos no chá, vai ser melhor É a situação demais, muita loucura Vem pro meu mundo, vai conversar loucura Se eu te pegar agora, é que é uma paga você vai ver É padeira, é da água, é o amanhecer Se eu te pegar agora, eu bato você pra gemer É devagar, eu faço um eco com você Se eu te pegar agora, é que é uma paga você vai ver É madeira, é da água, é o amanhecer Se eu te pegar agora, eu bato você pra gemer É devagar, eu faço um eco com você Se eu te pegar agora, eu bato você vai ver Vem pro meu mundo, vem ser feliz É muita luxura Hoje a noite tá propício, tá cara da recaída Volta a vida, volta Olha a revira-volta Tu não esquece a minha sentada Eu não esqueço a sua piraca Eu não esqueço a sua piraca Volta a vida, volta Olha a revira-volta Tu não esquece a minha sentada Eu não esqueço a sua piraca É madeira, é da água, é o amanhecer Se eu te pegar agora, eu bato você pra gemer É devagar, eu faço um eco com você Se eu te pegar agora, é que é uma paga você vai ver É madeira, é da água, é o amor Se eu te pegar agora, eu bato você pra gemer É devagar, eu faço um eco com você O Vitão ta tocando, e o birra embolê bolado Ta lucão de boseado Vavavuva, Vavav 60% do sal Vavavjuva, Vavى Tarva, Tarva, Tarva Tarva, 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 Tarva Tarva, Tarva, Tarva Tarva, Tarva's 60% do sal Ela joga a porcenta no em cima, ela raixa a porcenta no em baixo Bate a porcenta no saco Se eu te pegar agora, é que eu na vaga você vai ser Quefa de roda até o amanhecer Se eu te pegar agora, é que eu na vaga você vai ser Que é devagar eu faço unha com pão Comentado na inestante, DJ Vitão da ZL Comentado na serra, como querido por elas, o mais brabo Querido por elas, tento por DJ Vitão